Aí galera, nesse Mercedes, outra coisa que eu tiro do caminho é essa lâmpada de freio, porque eu não gosto de cortar em volta dela não, porque não fica bonito, tá? E pra tirar, na verdade, é muito simples, olha, eu puxo aqui, puxo aqui, isso aqui sai, aí eu puxo pra trás, tá? Eu puxo naquela direção ali, ó, e ele vem, tá vendo? Porque ele é preso por esses negócios aqui, ele vai nessa direção. Então, depois que ele sai, eu simplesmente desconecto o fio, tem o fio nele, o cabinho. Depois aqui, olha, tem dois, dois negocinhos que prendem essa lâmpada. Então eu vou aqui, puxo ele pra fora. Então ele vai pra dentro, você empurra ele pra dentro e pra fora, e ele costuma ir sem problema. Esse aqui não tá querendo ir não, mas ele vai. Pronto, já saiu. Tá vendo? É isso aqui, ó. Isso aqui não quebra não, tá gente? Isso aqui é, ele simplesmente encaixa nisso aqui, olha. Depois, tá vendo ali, encaixa ali e prende essa lâmpada no lugar. Então é muito simples, na verdade, tirar essa lâmpada do lugar. E aí é só desconectar o último cabinho que tá aqui. E tá pronto. Tá feito, agora eu tenho acesso ao vidro. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Obrigado.